Hoje é segunda-feira, 18 de novembro. Está entrando no ar mais um giro de notícias. Botafogo perde para Atlético Paranaense. E Valentim dá outra entrevista onde a sua arrogância se sobrepõe. Ontem na live me perguntaram várias vezes. TF, a SA vai acontecer mesmo se cair para a segunda divisão? Vou explicar para vocês novamente. Já que eu quero que todos fiquem tranquilos em relação ao ponto mais positivo do Botafogo para a próxima temporada. De imediato peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Aqui é o canal do Thiago Franklin, o canal do TF. Onde você encontra dois vídeos do Botafogo diariamente. Um às 11 horas da manhã, que é o giro de notícias. E à noite nós temos ou a noite alvinegra, ou temos o papo com especialistas, giro da base e outros vídeos que eu sempre produzo aqui para vocês. Mas o que importa são 60 vídeos falando de Botafogo. Isso no mínimo por mês. Então, continuem dando essa moral para esse careca que eu vos falo. Como eu falei aqui na escalada do nosso... Não escalada, aquele escalada que jogou no Botafogo em 2008. Mas a escalada é esse começo aqui do giro de notícias. É sobre segunda divisão em Botafogo S.A. Não seria uma coisa que você... E não era o meu tema de hoje, mas ontem na live eu tive dois ou três superchats me perguntando sobre isso. E nos comentários também, muita gente perguntando, muita gente questionando. E eu resolvi vir aqui falar com vocês novamente sobre isso. Estar na Série A ou na Série B não será o ponto importante, o ponto A em relação ao Botafogo empresa. O grande ponto e o principal é arrumar investidores. Não importa se será na primeira ou na segunda divisão. Estando na Série B, tem alguns pontos que são vantajosos. Vantajosos. O custo com o futebol seria bem menor. Vamos supor, numa Série A, o Botafogo, para montar um time competitivo, precisaria gastar ali 150 milhões de reais no ano. No ano. Numa segunda divisão, esse custo poderia cair ali para um terço, 50 milhões. Você poderia montar um time competitivo nesta divisão inferior do futebol brasileiro. Muita gente também acha, Thiago, mas vai perder cota de TV. Com certeza, vai perder muitas cotas de TV. Você vai perder mais ou menos 50 milhões de reais de TV aberta, fora o que você vai perder neste ano em relação a posicionamento do Campeonato Nacional. Então vamos colocar ali aproximadamente uns 80 milhões de reais que o Botafogo perderia, caso caísse para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então coloca esses números por alto. Em relação a Pay Per View, o Botafogo teria uma escolha. Ou manteria da maneira que é hoje, que você tem lá o percentual, o Botafogo vai arrecadar aproximadamente 23 milhões de reais. Ou você aceitaria os 6 milhões de reais de base que a Globo paga para todas as equipes da segunda divisão nacional. Então o Botafogo poderia, vamos supor, que na Série B aumentare muito o seu número de assinantes do Pay Per View e passar de 23 para 30 milhões com 4%, 4,5%. Lembrando que você, torcedor que está no Premier FC, tem tudo para assinar e colocar lá seu time do coração sendo o Botafogo. Então assim, você pode fazer com que o Alvinegro aumente muito esse seu percentual visando a próxima temporada. Então esse é o segundo ponto que é importante. O Botafogo não teria o final do possível Botafogo S.A. Outro ponto que é também o primordial. São 30 anos de projeto. Não são dois anos, um ano. São 30 anos de projeto. Então não seria um ano ruim que você acabaria com todo o projeto. É aquilo que eu costumo falar para todos os amigos que acompanham pelo canal do TF. Tem muito torcedor que acha que no primeiro ano o Botafogo já vai estar milionário, disputando com o Flamengo. Não é assim, gente. O Botafogo vai melhorar o seu patamar, mas não será de rivalidade lá em cima, chegando com gasto do Flamengo. De repente, na parte esportiva, pode ser que sim. Contrata um técnico interessante, você contrata jogadores interessantes e briga lá na parte de cima da tabela. Santos é um exemplo. São Paulo, um elenco simples. E você consegue rivalizar com as equipes que gastam mais. Então é isso. Para tranquilizá-los, é que a gente não quer cair para a segunda divisão. Acho que nenhum Botafogo quer cair para a segunda divisão. Mas o rebaixamento não inviabilizaria o Projeto SA. Não inviabilizaria. Já falei isso algumas vezes no canal. Volto a falar com vocês. Desculpem-me se estou sendo repetitivo. Mas tem algumas coisas que você tem que colocar aqui. Tanto é que eu coloquei na live ontem. Vocês querem que eu fale? E a galera, quase 1.200 pessoas que estavam acompanhando o meu canal, disseram que sim. Então é isso, galera. Eu peço que vocês entendam isso. E sempre que vocês tiverem algumas dúvidas, eu vou trazê-las aqui. Tentarei saná-las para vocês aqui no meu canal. O Botafogo ainda perdeu para o Atlético Paranaense, mas uma partida vexatória do comando de Alberto Valentim. O Botafogo não foi capaz de disputar com a equipe paranaense. Claro, eles eram favoritos, sempre foram favoritos. E o Botafogo entrou em campo sabendo que o empate já seria ótimo. Mas no comando do técnico bonitão, o Botafogo tem 9 jogos, 7 derrotas e apenas 2 vitórias. Vai enfrentar no próximo domingo o Corinthians, que é uma equipe com uma defesa muito forte. O estádio de Luton Santos e tão torcedor do Botafogoense, você tem que ser novamente o 12º jogador. Porque se depender ali do sistema tático do Valentim, da maneira que o Valentim arma os jogos e arma a equipe, as coisas ficarão mais complicadas. E a sua entrevista coletiva foi mais um show de horrores, como acontece quase sempre. Valentim colocou que a equipe não conseguiu buscar o gol, falou de alguns pontos ali no jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos colocar para você que não acompanhou, acompanhar as falas do treinador botafoguense. E procurar jogar mais, a gente jogou pouco, a gente tentou, nós fizemos poucas tentativas de jogadas que nós treinamos, que é aquilo que a gente tem proposto fazer, principalmente depois de uma semana cheia que a gente teve mais tempo para treinar. Então eu acho que depois que a gente toma o gol, até a gente tenta algumas coisas, algumas jogadas, até saindo mais de tiro de meta. Mas a gente devia ter jogado um pouco mais, porque é difícil jogar aqui contra o Atlético se você não incomoda o adversário criando chances de gol. A conversa que nós tivemos no intervalo foi essa mesmo, de nós procurarmos jogar mais. E a gente acabou perdendo a bola ali numa saída de bola. Mas essa era a ideia, de fazer mais vezes essas tentativas de jogadas, como sempre com segurança, para nós sairmos e agredirmos mais o Atlético, coisa que a gente não conseguiu fazer. Principalmente no primeiro tempo, porque a gente jogou pouco no primeiro tempo, a gente criou pouco, poucas finalizações, pouca chegada no último terço do adversário. Isso aconteceu mais e mais no final da partida. A gente fez, como você falou, com o Atlético, não conseguiu criar muito no primeiro tempo. A gente faz uma fase defensiva boa. Eu já falei isso algumas vezes. Nos últimos jogos, os adversários criam poucas chances, mas com uma linha mais baixa. Além dessa qualidade defensiva de uma linha mais baixa, nós precisamos melhorar essa marcação, mais pressão, com mais roubaras de bola, num bloco médio, numa intermediária, ou numa saída de bola do adversário. Foi isso que eu falei agora. Para que nós ficássemos mais perto, depois dessa bola roubada, ficássemos mais perto do gol do Atlético no jogo de hoje. Mas eu não achei que as substituições renderam muito também, por causa dessa falta de jogo. O Diego tentou algumas jogadas ali, põe qualidade no jogo, é um jogador que faz bem a função ali. Juan também tentou algumas jogadas, mas a gente acabou não criando chances claras de gol, mesmo com a entrada desses jogadores. Infelizmente, se o Valência não escorrega ali, a gente teria finalizado com ele. A jogada do Cícero foi uma boa jogada, que a gente constrói ela, roda a bola, ela chega até o Léo. O Léo faz o corta-luz ali, o Cícero bate bem na bola, mas o Léo acabou fazendo bem a defesa. Alberto, em relação ao Carly, ele é um jogador que trabalhou contigo, te deu um título, um gol no final, um dos líderes do grupo, mas está suspenso mais uma vez. Mais uma vez por reclamação, não é a primeira vez. Esse ano ele já tomou cartões por retardar a partida e por reclamações. Você o conhecendo bem, você pensa em conversar com ele, vira uma preocupação, já que é um exemplo, é considerado por muitos colegas o principal líder do grupo, virou preocupação? Olha, ali eu até cheguei a falar com o quarto árbitro, quando o Joel é advertido com o cartão amarelo, ele é o nosso capitão ali, eu não acredito que ele tenha ofendido o Braulio ali nas reclamações. O capitão serve para isso também, para ser um representante no grupo ali do time, na hora de discutir com o árbitro, entre aspas, e conversar com o árbitro, ele é o nosso representante ali dentro do campo. Então, eu achei excessivo esse cartão, foi muito severo, porque o Joel simplesmente foi conversar com ele numa bola que estava ali para ser reiniciada. Então, eu até cheguei a falar com o quarto árbitro, que ele foi muito severo com o Joel. Espero que vocês tenham gostado do Júlio de Notícias de hoje, se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Estamos indo para 46 mil inscritos, aquele meu objetivo de 50 mil neste ano de 2019, poderá acontecer. Tem gente achando que eu quero só 50 mil, eu quero 100 mil, 200, 300, 1 milhão. Um canal do Botafogo crescendo nas redes sociais, isso é muito importante para mostrar o peso e o tamanho dessa torcida maravilhosa, que é a nossa torcida alvinegra. Tamo junto, aquele abraço e mais tarde, outro vídeo aqui no meu canal. Esse é o encontro do canal da Vébão, tamo junto e fui!